Galera, hoje eu fiz o anúncio da minha liga pra vocês aqui no FIFA Mobile E galera, é muita gente querendo entrar na liga E infelizmente a liga só cabe 32 integrantes E com isso galera, o que eu vou sugerir pra vocês? Eu vou fazer aqui uma pequena ideia que pode ajudar muita gente E galera, você que mandou o convite pra minha liga, não se preocupe A gente sempre estará aceitando você que mandou o convite Porque seu convite fica ali em direção de inscrições Aí quem vai saindo, a gente vai colocando quem tá na vez Então beleza? Não se preocupe Você que mandou o convite, você pode estar sendo aceitado hoje, amanhã ou depois de amanhã Não se preocupe, beleza? Mas enquanto isso galera, eu vou tentar sugerir aqui uma ideia que vai ajudar muita gente, beleza? Então galera, você que tem uma liga aí que tá perto do João Mata, Pirlo ou Modric galera E queira anunciar a sua liga Eu vou anunciar a liga de vocês pra galera que queira entrar Nós podem estar conversando no WhatsApp aí Bolando uma ideia de como a gente pode combinar aí Fazer um grupo pra quem quer entrar na sua liga, entendeu? A gente vai combinar bem certinho A gente vai ver como a gente pode estar fazendo isso, beleza? Mas se você tem uma liga então aí que tá perto do Pirlo, João Mata ou Modric Comenta aí seu WhatsApp na descrição desse vídeo aqui Eu estarei chamando você aí pra gente conversar sobre a sua liga Eu vou pedir o histórico de vocês aí pra gente estar combinando aí Eu fazer um vídeo de divulgação pra colocar a galera que entrar Eu vejo muita gente que tá querendo entrar em uma liga Que tem um time bom aí, um ger bom E não tem liga galera E quer pegar o João Mata, o Pirlo e o Modric Se você tem uma liga que tá perto aí Comenta aí seu WhatsApp aí na descrição desse vídeo Eu vou conversar com você e assim a gente combinar Como a gente pode estar fazendo isso, beleza? Aqui a intenção galera é tentar ajudar vocês o máximo possível Então galera, se você tem uma liga aí galera Comenta seu WhatsApp que eu estarei chamando você aí na descrição do vídeo, beleza? Eu vou estar conversando com você, chamando você no WhatsApp E assim nós combina como a gente pode fazer Vou pedir o histórico da sua liga E assim né, você pode fazer um vídeo de divulgação da sua liga E tentar ajudar a galera a entrar na sua liga, beleza? Então eu vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, comenta aí galera, compartilha Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!